Desde uma modelo desaparecida até uma voz do além distorcida. Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa. Estas são 5 coisas misteriosas e arrepiantes captadas em áudio e vídeo. Salve galera! Hoje o vídeo está muito top, mas antes de começar eu convido vocês aí que não são inscritos a se inscreverem no canal e ativarem aí as notificações, assim vocês não vão perder nenhum vídeo novo quando eu postar aqui no canal, beleza? Número 5 O misterioso caso de Aline Furlan Aline Furlan, de 28 anos de idade, foi vista pela última vez no dia 14 de julho de 2016 após sair de um bar localizado em Piracicaba, São Paulo. Horas antes, a mãe de Aline havia conversado com ela por telefone e aparentemente depois da conversa ela se dirigiu ao bar para se encontrar com alguns amigos. Quando ela já estava desaparecida, a polícia tentou rastrear o seu telefone celular. Algo bem estranho é que quando a polícia seguiu o sinal, ele dava em um canavial. Quando procuraram pelo celular, não encontraram nada, nenhum rastro, nem sequer uma pista de onde estava Aline. Graças a uma câmera de segurança em uma rua localizada próximo ao bar, a polícia conseguiu captar essas imagens. Na madrugada seguinte, após ela ter saído do bar às 6 e 12 da manhã, um carro com a mesma marca e modelo que o dela passa em frente a esta câmera. A polícia liberou essas imagens para tentar ajudar nas buscas, mas não é possível ver nem a placa e nem se alguém está dentro. 20 dias após o desaparecimento, a polícia descobriu que ela estava indo de Piracicaba para Santa Bárbara do Oeste. Isso porque ela havia sido encontrada sem vida e seu carro estava acidentado. Segundo as análises médicas, ela havia ingerido álcool e antidepressivos antes de se acidentar. Segundo a análise final dos policiais, ela acabou se acidentando sozinha. Mas o estranho do caso é que como o celular dela emitia sinais de uma região totalmente diferente da onde ela foi encontrada. Isso porque uma jovem modelo não iria andar sozinha por um canavial sem nada ao redor. Este caso supostamente já está solucionado, mas existe este mistério do sinal do celular que ainda não tem explicação. Número 4 A Luz de Dendeira A Luz de Dendeira é uma representação de um artefato antigo egípcio que desafia toda a lógica e está localizado no templo de Hathor no Egito. Cientistas, pesquisadores e até mesmo curiosos que visitam o templo de Hathor no Egito ficam totalmente perplexos. Isto porque o que está sendo representado nesta parede são lâmpadas de mais de 4 mil anos atrás em uma época que não existia a eletricidade. Na parte de baixo representado em verde é algo que aparenta ser um cabo elétrico. E na parte de dentro da lâmpada que aparenta ser uma cobra, os cientistas acreditam que seja um filamento, o mesmo utilizado nas lâmpadas mais atuais. E se por um acaso foram mesmo lâmpadas, isso prova que os egípcios eram muito mais avançados do que a gente pensa e inclusive tinham eletricidade. Cientistas fizeram réplicas de baterias antigas egípcias encontradas e também uma réplica da luz de Dendeira e esse foi o resultado. A luz realmente funcionou e isso talvez seja uma grande prova de que uma civilização antiga foi muito mais avançada do que a gente pensa. Número 3 A voz estranha A psicofonia é a comunicação com um espírito através de uma voz de um médium. E especialistas no paranormal também dizem que é possível a comunicação com os espíritos através de ondas de rádio, assim como neste vídeo a seguir. Você pode me ouvir? Eu venho como amigo. Vê, passe. Este vídeo que eu vou mostrar pra vocês foi gravado na cidade de Veracruz, no México. Estudantes de psicologia de uma faculdade de Veracruz fizeram um trabalho em uma escola infantil para estudar o comportamento das crianças. Segundo eles, a voz de uma criança que aparece no vídeo não é de nenhuma outra criança que estava presente. Reparem nesse primeiro vídeo que é uma atividade normal escolar. De repente do nada aparece uma voz de uma criança gritando que estava com medo. Se você tiver alguma opinião sobre este caso, deixe nos comentários abaixo. Número 2 A estranha esfera de luz filmada na Rússia Fenômenos estranhos no céu e também esferas de luzes vêm aparecendo frequentemente na Rússia, especialmente na região da Sibéria. Houve também casos de aparecer em plena cidade, mas já esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês a seguir, supostamente foi captado ao vivo pela equipe de TV. A espécie é uma espécie de luz. O mais estranho de tudo é que não só na Rússia, também em vários outros países, esses fenômenos de esferas de luzes vêm aparecendo. Este vídeo não dá pra ter certeza se é real ou não, aparentemente é real, mas não dá pra saber se foi apenas uma brincadeira e montagem dos repórteres. Mas realmente é impressionante e intriga todo aquele que vê. Número 1 A suposta criança fantasma Em setembro de 2017, um grande terremoto atingiu a cidade do México. Uma escola chamada Henrique Rebissamen foi atingida e acabou deixando centenas de pessoas sem vida. Enquanto os bombeiros estavam resgatando as pessoas, as imagens estavam sendo transmitidas ao vivo pra TV de todo o México. Aparentemente no momento dessas imagens não havia mais ninguém pra ser resgatado. Os bombeiros já haviam dito que não havia mais ninguém lá dentro, mas a TV captou algo bem estranho. Todos começaram a especular, inclusive os repórteres que apareceu o fantasma de um menino dentro de uma rachadura na parede da escola. Se você realmente acredita que pode ser o fantasma de um menino, deixe nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eita, Priola, beleza galera? Eu sou Rafael Ferpa. Hoje o vídeo foi bem interessante, com vários casos paranormais aí pra vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você realmente curtiu, eu te convido aí a se inscrever no canal, beleza? Se você tiver alguma foto sobrenatural, algo que não tem explicação, me envia aí no meu Instagram, arroba canal Rafael Ferpa. Galera, eu quero fazer uma pergunta pra vocês e vocês podem deixar aí nos comentários aí embaixo quem tiver alguma opinião, beleza? Se você aí que tá assistindo realmente acredita em fantasmas, ou seja, espíritos de pessoas que ficam vagando aí pela terra. Tem muita gente que não acredita, mas como explicar várias fotos que aparecem desde, na verdade, desde muitos anos atrás, desde que inventaram a fotografia e também aparecem em alguns vídeos. Isso realmente é uma coisa que a ciência não sabe explicar. É lógico que existem alguns que são falsos, eu consigo analisar alguns deles, alguns não tem explicação. E alguns eu vejo que realmente é verdadeiro, que realmente está ali na imagem. Então eu quero deixar esse tema aí pra vocês debaterem aí nos comentários, beleza? Se você realmente acredita. Porque eu particularmente, eu já vi coisas estranhas e por isso que eu criei o meu canal, para falar sobre esses temas, né? Eu particularmente acredito, mas eu respeito aquele que não acredita, tá bom? Eita galera, essa aqui é a Blue. Ela é a mascote aí do canal, junto com o Teodoro. Eu fui chamar o Teodoro, mas ele tá lá fora comendo, ele não quis vir aqui agora. Tá bravo que eu fui pegar ele, ele queria ficar comendo. Então eu trouxe a Blue. Aqui antigamente ela não se dava bem com o Teodoro, agora eles vivem brincando. Aí ó, o Teodoro apareceu aqui. Como é que eu vou segurar os dois agora, meu Deus? Eita galera, o Teodoro chegou, ele tava lá. Não queria vir, mas ele tá aqui agora, não é não? E agora tem dois aqui. Eita preu, como é que eu vou segurar? Ai, 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 ai. Para dois aí. Vocês vão ficar brigando? Então desce você. Bom, eles se dão bem de vez em quando. Tá bom, Teodoro, fica bravo. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E aguardo vocês até o próximo vídeo, beleza? Se inscrevam no canal Rafael Fepa. Eu vou deixar aquele grande abraço. Tchau, tchau! 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 O que é isso? O que é isso?